e beleza aí pessoal do youtube eu sou roberto da stater eu tô com uma lg9000 é tô medindo oscilação essa placa de um raio nela queimou tanto na unidade interna como na externa externa danificou mais tá mas o danificou inclusive o serial tá estamos aí medindo o serial dela aí ó tá perfeitamente está provavelmente agora ela deve acionar ou ela não havia ela não estava tendo esse serial tá ok acionou perfeito a unidade interna não beleza perfeito compressor entrou legal ventilador também oscilação de dados tá tá enviando e recebendo dados normal tá beleza perfeito tá aí essa lgzinha aí tá perfeita lembrando também aos técnicos aí quando testar as placas gente usar ar condicionado sempre soltar o gás nunca testar o compressor é com as válvulas fechadas viu sempre abrir porque é o risco de explosão aí tá bom ok o acúmulo de gás ou obviamente compressor vai explodir igual você tem visto vídeos aí tá bom então é só abrir a válvula sem problema nenhum tá ok aqui o serial tá medindo serial aqui o dados aqui o dados no multímetro tá beleza é essa placa aí é é muito fácil de consertar ela tá beleza aí além funcionando perfeitamente tá dá mais uma ligada nela aqui eu testei os acopladores dela os acopladores um deles estavam pifado joinha deixa eu pegar aqui tá acionado dados comunicação perfeita obviamente a máquina zerou agora é só fechar comprar e levar ao cliente ele vai buscar aqui com certeza tá um conserto desse aí gente é dependendo da placa tá é eu eu aqui eu cobro 200 reais para consertar essa placa aqui dependendo defeito tá como isso aqui só foi um defeito fácil de resolver a foi apenas uma descarga elétrica em cima da placa aí que danificou a fonte danificou os acopladores beleza 200 conto paga legal tá bom não gastei muito dinheiro aí para consertar não gastei uns 10 reais no máximo tá acho nem que chegou nem a 10 reais não tá gastei no máximo no máximo que eu gastei nessa placa para consertar essa placa as duas no máximo eu gastei acho que uns 6 reais no máximo tá bom e o conserto desse aqui aqui ficou em 200 reais tá cobrando barato ainda tá beleza é uma placa fácil de consertar tá muito fácil se você quiser fazer o curso conosco aí é é só entrar no mundo dos meus links aí você vai ter acesso aí e também nós fabricando todo todo tipo de equipamento de teste tá gente nós fabricamos os equipamentos necessários para testar todos os componentes aí cem por cento sem sem erro aí tá bom beleza essa aí é uma lg 8 9000 tá 000 essa máquina você pode olhar ela que tá nova cara instalou ela com seis meses já deu um raio lá e a garantia não quis cobrir caiu aqui na minha mão tá resolvido e mais duzentão para o bolso tá bom beleza e é fácil de consertar gente não é difícil não lembrando vocês gente que a unidade interna todas as unidades internas da lg tá ela usa essa e-memory pro quando a placa não quer ligar você confere a fonte da fonte tá entrando os 15 acionou de novo e saindo de novo sim é sinal que é pronta para o fato beleza aí ó funcionando normal tá 3 4 minutos acionamento beleza uma lgzinha funcionando pronta para entregar aí para o pessoal aí tá compressor legal ver se o compressor a pressão do compressor tá legal aí ó tá aí tá bom beleza 100% compressor dela tá bom então é isso aí eu sou roberto da starter qualquer coisa entre em contato conosco aí tem um link aí embaixo aí nos nossos vídeos aí entre em contato conosco aí entre em contato conosco aí adquirem nossos nossos é os nossos cursos aí nós temos vários cursos outra outra outro curso que eu vou estar promovendo por meio de julho agora a gente só um vrf está um curso só de vrf está endereçamento é é estartando as máquinas endereçando conserto das placas tudo 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 sobre vrf tá bom estou preparando aí uns vrf bom demais da conta danfos da itaxi só para nós mexermos aí com eles aí tá bom um abraço a todos fiquem com deus